Robson Xavier, boa noite, Vigilante Robson, Vila Velha Espírito Santo, aqui pertinho de nós. Depende do local, se for aqui na Grande Vitória, a vigilância patrimonial é arriscada. Pois é, guerreiro, eu sou aqui da Grande Vitória e a minha opinião é diferente da sua. Se bem que eu sou de época diferente também, né, cara? Quando eu fazia escolta armada, hoje quase não tem mais escolta armada aqui no Estado do Espírito Santo. Quando tem, vem de fora, quebra a empresa, vai embora e deixa o vigilante na mão. Infelizmente, aqui o setor de escolta armada era um dos melhores do Brasil para você trabalhar com escolta armada. Pensa numa região próspera para o vigilante trabalhar de escolta armada. Foi um período ali de 2006 até 2010. Quando a presidente Dilma resolveu acabar com o FUNDAP. O FUNDAP, o que que era? O FUNDAP, né, vou falar da forma leiga aqui que eu sei, tá? Te dava liberdade de cada Estado colocar o seu imposto, o valor que você quisesse. Então, o Estado do Espírito Santo colocou o imposto baixo. Isso atraía as cargas a chegarem aqui no nosso porto. E valia tanto a pena você colocar a sua carga, a sua mercadoria para chegar no porto do Espírito Santo e mandar essa mercadoria fretado de caminhão até São Paulo, mesmo que seja escoltado, de tão mais em conta que era aqui no Espírito Santo o imposto. A Dilma foi lá, acabou com o FUNDAP e colocou o imposto igual em todos os portos. Então, qual a vantagem do cara colocar a mercadoria dele para chegar aqui no Espírito Santo se agora, já que é o mesmo valor de São Paulo, ele pode colocar direto no porto de Santos ou no Paraná ali, que foi o que acabaram fazendo. Então, quebrou o nosso Estado aqui, que era, não quebrou o Estado literalmente, mas nosso Estado que era muito rico na parte logística. O que é a parte logística? Cara, era muita movimentação de mercadoria aqui. A mercadoria chegava no porto. Do porto, ela ia para os armazéns, que é a parte de logística aqui, nos armazéns eles guardavam essa mercadoria. Depois do armazéns eles carregavam os caminhões e iam para São Paulo escoltado ou não. Eles decidiam. Depois disso, acabou a escolta aqui no nosso Estado. Praticamente acabou. Tinha muita escolta interna. Então, não se compara a quantidade que era. Cara, era incrível. Você ia fazer escolta? Você colocava para fazer escolta? Você ia fazer uma escolta para São Paulo? O tempo todo você encontrava seus colegas da mesma empresa sua ou de outras empresas voltando. A gente se encontrava no posto. Era incrível, cara. Assim, muita escolta mesmo na rua. Era muito diferente. Quem vive hoje a escolta armada aqui não tem noção de como era bacana. Como você via muita escolta, muitos colegas da mesma empresa se encontrando nas rodovias. Mas, incrível, cara. Hoje, infelizmente, praticamente acabou o escolta aqui porque a Dilma acabou com o fundapo. O governador, que é o governador de hoje, eu lembro, ele assumiu nessa rabuda aí, cara, o Estado próspero. De repente, ele assumiu, ele ganhou a eleição, ele assumiu, que é o Renato Casagrande. Ele pegou essa rabuda aí, que é o fim do fundapo. Ele foi várias vezes lá para Brasília, para renegociar isso com a Dilma, tentar convencer ela a voltar, mas não teve jeito. Quem sabe um dia, né, alguém volta com o fundapo aí e o nosso Estado aqui volta a ter uma grande quantidade de escolta armada. Show de bola. Olha quanta coisa que você já aprendeu hoje aqui, né, que a gente conversou aqui, bacana a nossa live. Compartilhe aí para várias pessoas poderem participar aqui da nossa live também. Vamos lá, Djalma Pro, sou vigilante da Baixada Santista, Santos, São Paulo, show de bola. Lá está bombando agora, né, porque qual é a vantagem, igual eu falei, de você receber a mercadoria em outros portos, se você pode mandar direto para Santos agora, né. Que, cara, a maioria das coisas, cara, incrível. Eu levava a mercadoria para São Paulo, para de São Paulo ser distribuído para todo o Brasil, inclusive o meu Estado. Interessante, né, São Paulo é uma grande... Porque lá ele recebe as mercadorias e faz a distribuição, né. Muitas pessoas compram um contêiner inteiro de mercadoria, leva para São Paulo, lá ele revende e distribui para o Brasil. Isso acontecia muito, a gente levar mercadoria, tecido, cara, a gente levou muito tecido para São Paulo. Outro dia teve um assalto lá no Brás. Aí eu mandei para o colega, ele falou, cara, conheço esse lugar, cara. Está lembrado desse lugar aí? Ele, rapaz, o armazém que a gente descarregava lá a mercadoria. A gente levava, ficava lá acompanhando, até eles descarregaram lá no Brás. Teve um assalto lá perto, lá e o vídeo em frente, aonde a gente fazia a proteção, né, da carga lá de tecido. Bastante pergunta aqui, continua participando, pessoal. Kiro Souza, o que você me diz de segurança privada de grandes eventos? O que você quer saber, Nobre? O que eu tenho para dizer de grandes eventos? A minha opinião é um serviço excelente, né, que dá muita oportunidade para os vigilantes poderem trabalhar, né. Poder ganhar um a mais, né, às vezes o cara tem um emprego de vigilante, na folga dele ele consegue trabalhar em eventos que ele não tem que ficar preso à empresa, né. Eu acho uma grande oportunidade. Tem empresa também que tenha o seu efetivo fichado. Eu gosto muito. Se você tiver uma pergunta mais efetiva, né, particular, em particular, o que você quer saber, eu posso falar mais sobre isso. Ricardo Cândido, boa noite, meu nobre professor. Boa noite, Ricardo. Vamos lá, Diego Souza. Pessoal, entra aí como membro aí, cara, que você vai aparecer destacado aqui no chat, tá. Só R$4,99 você passa a ser membro do canal Vigilante QAP. Show de bola, não é? Várias pessoas entraram hoje e um membro tem várias vantagens. Uma delas é você ter desconto nos nossos cursos. Você tem prioridade aqui no chat. Toda vez que aparece com membro, fez uma pergunta que ele aparece destacado aqui, verde, né, bem legal. Você tem figurinhas diferentes de membro. Várias outras vantagens nós vamos criar também, que a gente está começando agora, para você que é membro. Então, dá esse apoio aí para o canal Vigilante QAP, para a gente poder, né, estar aqui participando junto com você. Para você poder participar também, né, não quero que você banque o canal, mas você ajude também, ter essa oportunidade de poder fazer parte do canal Vigilante QAP. Diego dos Santos, boa noite, meu nobre. Fiz essa pergunta para você no seu perfil do TikTok. Sou patrimonial no momento e estudo gestão de segurança privada. Bacana, mas qual que é a pergunta, meu nobre? Pessoal, você que, olha só, eu pego o conteúdo que eu crio, eu crio no Instagram e eu redistribuo esse conteúdo no TikTok, no Kawaii, no YouTube. Mas o melhor lugar de você fazer perguntas para mim é no Instagram. Porque no Instagram chega notificação para mim que alguém perguntou, eu tiro o momento do dia, entro lá e respondo todo mundo, não deixo ninguém sem responder. A não ser que seja pergunta nada a ver, cara. O cara faz uma pergunta lá, mal nada a ver, que tem nada a ver com segurança privada. Eu olho e não tem como eu responder, né. Então, se eu ficar respondendo pergunta boba, eu deixo de responder você que precisa de um resposta, um suporte, né, da área de segurança privada. Então, siga a gente lá no Instagram, tá, arroba VigilanteQAPOficial e também no meu Instagram pessoal, que ali eu falo de outras coisas, não relacionadas somente na área de segurança privada, que é o arroba Edirlan Silva. Vai ser um prazer receber você lá, beleza? Bem, Diego, você faz gestão de segurança privada, show de bola, mas qual é a pergunta? Você fez lá no TikTok, cara, o TikTok eu ainda acho muito difícil de encontrar o chat, porque eles misturam o chat com resposta, com resposta que você deu no vídeo. No Instagram eu acho mais organizado, eu sei onde é que está o chat. Eu vou lá no chat e respondo todo mundo. Então, quando quiser fazer uma pergunta para mim, vai lá no privado lá e chama no arroba VigilanteQAPOficial ou no arroba Edirlan Silva. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. Porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho